Corpus Christi é uma festa tradicional da Igreja Católica, onde os fiéis celebram a presença de Cristo na Eucaristia. A Eucaristia é o reconhecimento ou ação de graça em memória da morte e ressurreição de Cristo. Esta festa é sempre realizada numa quinta-feira seguinte ao domingo da Santíssima Trindade, que acontece no domingo após o Pentecostes. Eu queria contar também o famoso milagre de Lanciano, século VIII, que também influenciou nessa história toda. O padre, na hora da celebração da missa, ele duvidou, mas será que essa hóstia é o mesmo corpo e sangue do Cristo? E aí, os cientistas comprovaram depois, houve uma transformação na carne de miocárdio, o mesmo tipo, inclusive, do sangue no cálice. Então, está toda essa realidade do milagre de Lanciano e de outras manifestações históricas que nós temos, que fazem com que, na verdade, não estejamos no feriado de Corpus Christi, mas sim no dia santo de guarda da festa do corpo e sangue de Deus. O que marca a festa de Corpus Christi é a procissão, quando ocorre a ornamentação das ruas, com tapetes feitos de vários tipos de materiais, como serragem colorida, pigmentos, cal, flores e pó de café. Desenhos e ornamentações com as figuras de Jesus, do cálice da ceia e demais motivos eucarísticos, são manualmente elaborados pela comunidade. A procissão lembra a caminhada do povo de Deus, que é peregrino, em busca da terra prometida. As pessoas passam o ano inteiro guardando com carência o material todo. Agora, alega-se, houve mandatos aí em Ponte Nova que os chefes do executivo diziam que isso poluía demais o ambiente, que tinha aquele trabalho depois de varrer aquela coisa toda, mas não há necessidade. O pessoal faz o trabalho com uma organização fora do comum, de madrugada. Tem até a pessoa que serve o cafezinho, tem o cara que idealiza como é que vai ser o tapete, o quadro. Infelizmente, aqui em Ponte Nova, nós perdemos essa realidade. Por outro lado, adotamos o lado solidário da festa, que é a doação de cobertores. A gente, inclusive, divulga, fala muito para as pessoas terem essa realidade, preocuparem mais com isso, com o lado da questão da carência, do frio. Agora, realmente, o charme, a preocupação com os tapetes e com as janelas, as porcelanas, os tecidos que são feitos manualmente, que são colocados nas janelas, as flores naturais, é uma verdadeira composição muito natural e muito bela que o nosso povo faz para a passagem do ostensório com o corpo e sangue do Senhor. Obrigado. 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 Obrigado.